Olá, pessoal! Mais uma historinha do Rolo, hein? A roupa certa! Olha ali, Rolo tá se arrumando em frente ao espelho. A Tina chega e fala Oi, Rolo! Posso entrar? Aí ele, claro, Tina! Assim você me ajuda. Gente, tô achando que essa roupa não tá combinando muito bem não, hein? Aí ele fala bem assim, você acha que essa roupa ficou melhor com um tênis vermelho ou com um bocacinho de bolinhas? Aí a Tina, peraí, Rolo! Aonde você pretende ir vestido assim? Aí ele, ah, hoje é o meu primeiro encontro com a Leonor, uma garota genial! Eu pedi pra namorar com ela e hoje eu vou ter a resposta. Acha que eu estou bem? Aí a Tina, só se vocês forem um baile à fantasia! Aí o Rolo, mas nós vamos ao teatro! Aí ela, então é melhor você trocar essa roupa, Rolo! Tá parecendo um maluco! Um espantalho! Não combina nada! Aí o Rolo, você acha? Aí ela, desse jeito ela nunca vai querer namorar com você! Vai a sair correndo! Você sabe, a primeira impressão é a que conta! Aí o Rolo engoliu seco, glupte! E eu pensei que estava tão charmoso! Aí a Tina, mas felizmente eu estou aqui pra dar uma mãozinha! Vamos ver o que tem aqui no seu guarda-roupa! Aí quando ela abre a porta do guarda-roupa, chega a tomar um susto! Suas roupas são todas horríveis, Rolo! Aí ele, mas eu gosto de me vestir assim! Aí ela, você tem muito o que aprender sobre elegância! Venha, vamos comprar umas coisinhas! E ó, levou ele numa loja! Lojona! Aí eles entraram! Aí a Tina, meu amigo quer ver umas calças, camisas, sapatos! Aí a vendedora, pois não! Pegou um monte de coisa! Aí a Tina, experimente tudo, Rolo! E me chame para ver, hein? E leva o Rolo até o provador! Aí a Tina, pronto, Rolo! Aí ele, pronto! Aí ela, uau! Está um gato! Aí o Rolo, você acha que a Leonor vai gostar? Aí a Tina, ô! Ela vai cair por você! Ainda mais se você completar o conjunto com essa gravatinha! Nossa! O Rolo saiu da loja lotado de caixas e sacolas! E falou assim, não sei como agradecer, Tina! Aí ela, deixa pra lá! Agora vá logo se arrumar pra não chegar atrasado no primeiro dia! Ah, sim! É agora, ó! Ele arrumadão! A Leonor não vai resistir ao papai aqui! Leonor! Aí ela, rolo! E, ó! Ele está todo bonitão! Aí ele fala assim, como é, Léo? Pensou bem sobre a minha proposta? Aí a Leonor, pensei sim, Rolo! Mas agora vejo que o nosso namoro não daria certo! Essas suas roupas, sabe? Acho que você é meio careta demais pra mim! A gente não combina em nada! Gente, porque ela é meio doidinha pra se vestir também, né? Igual o Rolo tava se vestindo antes! Ai, 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 ai! Não deu nada certo, hein? Ele gastou uma grana com roupa! E a menina não quer mais namorar com ele! Ai, coitadinho do Rolo! É isso aí, pessoal! Chegou ao fim mais uma historinha! Quem gostou, dê o like! Se inscreva no canal! E aperte o sininho! Tchau, tchau! E até a próxima! Tchau, tchau!